Meninas, olha como tá minha cozinha. Esse daqui, sabe o que é? É um porta-talher que eu fiz com caixinha de suco e de leite. Só que ele tá sujinho já, não sei se dá pra ver, acho que não vai dar pra ver. E eu vou encapar ele novamente e vou fazer mais uma repartição. Aí eu vou gravar pra vocês verem como que eu faço. Esse é da porta-talher e eu fiz um que era do porta-tempo. É um pouco de talher aqui e aqui ficava meus temperinhos, quer ver? Ficava assim, ó. Só que esse foi o primeiro que eu fiz. Eu fiz até de, tá vendo? De... Ai, como chama? Filtro de café usado, tá vendo? Ele ficou super interessante. Só que tem o que fechar nas laterais pra não ficar mole assim, sabe? E eu vou fazer agora com caixinha de suco, não vou fazer com caixinha de leite. Porque a caixinha de suco dá mais repartições. Aí vocês vão acompanhar, tá? Eu tô arrumando essa daqui dos temperos com esses... Ai, que bagunça! Com esses talher... Talher, ralador que a gente quase não usa. E aqui era do meu talher. Eu forrei a gaveta com... Tá sujinho, preciso limpar. Com um pano, vou colocar outro tipo de pano. Aí é só tirar isso aqui que sai. Quer ver? Vou até puxar pra vocês, velho. Vamos ver se dá pra puxar. Ai, não vai dar não. Vou ter que molhar ele. Aí você umedece e tira. Ou dá uma limpada. Se não ficar muito bem limpinho, você cola com o tátil por cima. Ou outro tipo de pano por cima. Aí você passa cola também pra poder limpar. Embora que eu acho que isso aqui tudo sai. Só paninho com... Pano úmido com detergente sai. Tá? Então até o próximo passo. Então meninas, eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer. Como esse aqui já tava pronto. E eu não quero ele mais assim. Aqui é caixinha de suco, né? E aqui, tá vendo que é mais largo? É caixinha de leite. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar... Eu vou usar essas quatro partes mesmo. E mais uma parte dessa. Como eu não tenho caixinha de leite, só tenho caixinha de suco. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar uma parte dessa e vou juntar com essa. E vou encapar tudo com o cupcake. Ô, cupcake, ó. Deixa eu pôr pra cá. Aqui é meu balcão, meninas. Ai, que bonitinho. Depois eu mostro tudo pra vocês, tá? Aqui é o cantinho do café. Aqui eu tirei as coisas um pouco. É que a cozinha tá um pouco desarrumada, né? Mas aí quando eu arrumar, eu mostro pra vocês. Então, aí aqui eu vou encapar tudo com esse tecido. Tá? Aí eu vou cortar direitinho. Quando eu tiver encapando, eu mostro pra vocês. E vou cortar aquele pedaço. E fazer um pedaço independente. Pra cá. Assim, vai ficar mais uma parte assim. Aí eu vou mostrar como que vai ficar lá na gaveta, tá bom? Então, olha. Esse tecido é tão bonitinho, mas eu vou ter que encapar de novo. Porque ele tá meio sujinho. Embora que se eu limpar, ele limpa. Mas eu comprei esse tecido aqui. Eu vou encapar tudo igualzinho de cupcake. Tá? Até o próximo passo. Então, meninas. Eu já tirei daquela parte que eu cortei. Cortei aqui, ó. Essa parte. Aí eu medi aqui. E agora eu tô cortando essa parte aqui. Que vai ficar direitinho. Com essa outra, tá? Tudo reaproveitamento do reaproveitamento. Oi, meninas. Agora eu vou colar. Fazer a colagem daquela parte. Que eu cortei. Depois eu vou fazer a colagem da outra. Vou mostrar também. E como que a gente une uma caixinha na outra passo a passo, tá? Como eu tô fazendo essa primeiro. Quando eu começar a fazer a outra. Aí eu faço passo a passo pra vocês. Então, vocês vão utilizar o pedaço. Aí vocês medem o pedaço, mais ou menos, do pano, né? Vou mostrar como eu fiz. Peguei... Eu cortei um pedaço grande do pano. Aí eu pus aqui. Medi aqui. Onde que vai ficar. Aqui. Até aqui. Aí eu peguei e cortei. Agora eu vou colar. Vai usar a cola Cascores Extra. Essa daqui é a Universal. Tem a Extra também. Então, você vai começar. Joga a cola aqui. Precisamente pode. Aí vai alisando a cola. Aqui não tem problema. Aqui é vidro. Depois a gente limpa. Vai passando assim. Não precisa de rolinho. É só de... Do pincel mesmo. Vai alisando, alisando. Aí quando passar tudo, você vem colando. Aí eu vou passar mais um pouco aqui também. Porque aí eu vou começar a colar daqui. Porque aí não tem problema que você já mediu, né? Eu derrubar as coisas é normal. Aí vai. Pinta, vai pintando. Vai passando cola. Lisa bem. Mesmo que ficar um pouquinho de acúmulo de cola não faz mal. Porque ela fica transparente depois. Depois que eu cortei. Aqui. Cortei assim, né? Aí você abaixa o pano assim. Vê mais ou menos onde que vai ficar. Aí vai alisando. Com cuidado. Fica bem nas laterais. Pra não... Assim, ó. Se ficar Algum altinho É só tirar de novo O pano Que ele sai, ó. Vou até mostrar pra vocês. Ó. E volta com o pano. Alisa, tá alisando. Aí essa parte aqui eu ainda não passei. Vamos passar. É bem fácil assim, ó. Já fiz tanto disso aqui. Fiz um pra mim. Fiz pra minha colega. Agora eu vou fazer pra minha mãe também. Vou fazer outro pra mim e um pra minha mãe. Tô guardando bastante caixinha de leite. Caixinha de suco. Pra poder fazer. Vem cá bem nas laterais. Pra depois não ficar nenhum afofadinho. E por último aqui. Olha. Deu certinho. Yuri, atende aí pra mãe. É a última parte. Quem é, filho? Tô lhe falando, tô cantando, ó. Agora a última parte. E pronto. Ficou assim. Ainda vou esperar secar. Eu faço assim, ó. Pego aqui onde a gente vai dobrar. Marco aqui, ó. Mais ou menos. Aí eu dou um pique. Aqui. E outro aqui. Aí vai virar essa parte pra cá. E essa parte pra cá. E essa pra baixo. Pra colar. Como essa aqui ficou muito grande. A gente faz assim. Corta aqui. Acerta aqui. Essa parte não faz nada. Aí que a gente faz, gente. Como essa daqui vai... Eu vou virar pra fora. Essa parte vai ser única. Então, eu vou virar ela pra fora. Aí comenta a cola ali, ó. Mas aqui tem que ser bastante cola mesmo. Pra poder colar. Mas aí a gente faz assim, ó. Aqui embaixo eu não vou forrar. Porque vai ficar no fundo da gaveta. Então, não faz mais. Aí a gente faz assim, ó. E passa a cola por cima. Esse pano é ótimo pra fazer isso. Por quê, meninas? Porque ele é bem puro. Ele tem a trama aberta. Então, a cola penetra. Esse aqui é o Textolim. Que eu compro lá na Linha Asi Shop. Que eu pago 5,60 metros. Dá pra fazer muita coisa. Aí aqui faz assim. Também com um pincel cheio de cola. E aqui pra trás também. Aí fica assim, forradinho. Ó, vou... Mais uma vez. Depois eu vou fazer a outra lateral. Aí não vai precisar eu filmar. Aí vira pra cá. E passa também bastante cola. Aí o que sobrar a gente corta. O que sobrar de rebarba, de linha. Que às vezes fica parecendo as linhas. Isso é normal. Aí pronto. Agora é só esperar. Aí fica assim, bem acabadinho. Depois eu vou ensinar tudo pra vocês. Como faz aquele coisa pra ele não ficar abrindo. Agora tem que esperar. Tem que esperar secar. Então meninas, agora eu vou forrar essa parte. Que essa parte, ela já tem essa outra parte aqui. Então eu vou ter que forrar bem na beirinha. Pra depois fazer essa parte pra cá. Vou ter que fazer uma por uma. Cortar um quadradinho bem bonitinho. Pra fazer a voltinha. Senão não vai dar certo. Eu não consigo tirar isso aqui. Se eu conseguir isso. A cola é tão forte que não sai. Então vamos começar por aqui. Deixa eu começar por aqui. E vim bem... Vamos ver como que eu vou. Eu posso fazer isso por aqui também. Pera aí. Aí eu peguei o viés da... Não é viés que fala isso aqui. A orelha. Pra fazer bem aqui. Então vamos começar precisando a cola. Minha mão já tá cheia de cola. Como é tecido, vai ter que ir mais cola. Porque vai chutar. Mas faz parte. O que der pra gente reciclar, a gente recicla. Melhor do que o mundo ficar... Com tanta... A natureza ficar com tanta coisa. É muito plástico. Muito isso. Muito aquilo. Por isso que eu gosto de reciclar. Aí a gente vai pôr partes pra cola não secar. Não... Não chupar muita cola. Porque aí quanto mais cola eu coloco, mais chupa. Então aqui eu já passei cola. Agora a gente... Eu vou levantar. Porque senão não vai... Certo. E a gente vai começar a colar. Onde é que eu coloco? Assim. A gente deixa o pedaço pra lá. Aqui é com cuidado. E encostando bem. Porque tem que ter dois cuidados. Um de encostar e o outro de não enrugar. Se enrugar o plano... Olha. Assim. E eu vou colar essa parte. E essa parte deixa por último. Aí aqui. Bem lá no cantinho. Assim. E vai colando. E o plano é comprido. E vai fazendo partes por partes. Aí aqui a gente coloca cola. E a minha cola tá acabando. Pra ajudar. Mas eu acho que dá pra fazer. Aí eu passo aqui na frente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Passa aqui. No canto também. Eu já vou aproveitar e passar aqui. Descer lá. Vou passar desse lado aqui também. Se ficar boa essa cor com essa, eu acho que eu nem vou tirar essa da lateral. Eu acho que eu tenho um pano igual esse da lateral e eu faço a lateral dele. Acho que eu tenho um pedaço ainda desse pano. Pronto. Tá? Desce o ponto de cola. Vai virar mais. Agora vira pra cá. Então, agora põe o pano pra cá novamente. E vamos trazendo o pano pra cá e alisando. Ó, ali já ficou uma voltinha. Não pode deixar ficar. Ficar bem... Bem certinho. Tô fumando pra vocês, mas não tô conseguindo ver. Deixa eu pôr isso aqui embaixo. Fica alisando. Ó, se não der, vai voltando. Porque o pano, ele vai pro lugar certinho que precisa ir. Se não der, a gente vai puxando um pouquinho até acertar. Porque não pode ficar torto, tá? Aqui, ó. Aqui já deu. Tá vendo? Ó, ficou certinho agora. Aí, tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Certinho. Lá no cantinho. Aí, a gente vai colar agora até o final. Não vou gravar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí, fica chato, né? Quando eu tiver no final, eu mostro. Pra vocês, como faço essa parte daqui. Aqui, tá? Pra fechar. Vou pôr aqui. Vocês vão pegar... Cachinha de suco. Essa é de leite, mas... Geralmente é de suco, né? Aí, vocês vão... Cortar essa parte e essa. Duas partes iguais, tá? Aí, a gente vai medir. Corta assim. Quanto mais retinho, melhor, tá? O acabamento fica melhor. Corta essa outra. Corta essa outra. A gente vai unir uma na outra. Pegar a parte que tá mais reta. Se não tiver muito reta... Faz ficar reta. Ou marca com a... Com a régua. As duas precisam estar iguais, tá? Assim, de altura. Pra não ficar... A peça feia. Aí, vai aqui com a outra. Agora, a gente tem que medir. Vamos medir mais ou menos aqui. Quanto que a gente vai precisar. Aqui e aqui. Então, vamos... Aí, mediu mais ou menos onde que deu. E vamos cortar. Essa é a massa de tecido. Peraí, que aqui eu não... Vamos medir de novo. Mais um pouquinho. Vamos cortar essa aqui pra ficar... Cortamos. Aí, esse pra cá. Agora, nós vamos cortar o tecido. Ou seja, a gente vai envolver isso no tecido. Vamos ver se essa parte dá pra gente aproveitar. Se não der, mas acho que não vai dar não. Não, não vai. Então, vamos de assim. Então, o que nós vamos fazer? Vamos envolver o tecido nessas duas partes. Então, vai juntar as duas partes. Umas... Umas retas, né? Nossa! Se não tiver muito reta, é só acertar. Às vezes, na hora de cortar, eu corto. Então, aqui já ficou. Então, nós vamos colar essa parte no tecido. Então, a gente vai passar cola. Nossa pecinha aqui. Vamos por aqui. Porque a gente vai fazer um sanduíche. Assim. Aí, vai ter que sobrar um pouco de... De pano pra cá. Um pouco pras laterais também, tá? Colamos este. Vamos colar o outro. Vamos colar o outro. Pronto. Agora, vamos fechar. espalha bem passa bem agora ele fica preso aí faz o sanduíche fez o sanduíche aí a gente vai cortar aqui ó, tá vendo? vai cortar e você vai sentindo aqui, tá? então a gente vai cortar um pouco pra lá que é aqui e aqui que sobrou o tecido, né? esse aqui pra gente aproveitar pra fazer outra coisa que vai precisar aí depois de colada né? ó, ficou assim mas não faz mal porque ele só vai aí a gente vai colar aqui assim ó, que bonitinho tá pronta a caixa certo? aí eu viro assim eu gosto de colar primeiro a parte de trás aqui gosto de colar primeiro essa aqui aí já vai secando enquanto a gente vai fazendo outras partes aí ela vai secando aí pega aquela parte essa aqui vai lá aí você vai pôr assim e depois vai pra cá depois a gente vai colar o restante aí eu vou secar tudo tudo isso, tá? então aqui deu certinho vamos passar mais um pouquinho de cola depois nesse potinho aqui depois vocês vão ter que colocar tudo cola diluidando um pouquinho de água pra ficar tudo bem permeabilizado bem coladinho, tá? pronto vamos ver se aqui tá certinho aí a gente vai deixar assim colando e sossegadinho enquanto isso a gente vai fazer outras coisas, né? daqui a pouquinho eu volto agora eu vou ensinar vocês lá como montar, tá? o esqueletinho do porta-talher então a caixinha de leite vai ficar assim então você só vai tirar a parte de cima de duas vai cortar vou cortar acho que eu mostrei cortando aquela outra mas é só a parte de cima corto uma parte geralmente eu pego aqui aquela emenda, sabe? aí corto de um lado corto do outro aí vai ficar assim primeiro eu tiro essa tampa deixo com água e detergente de um dia pro outro e enxago bem pra não ficar com mal cheiro aqui nessa costura porque a gente vai deixar essa costura aqui aí depois que higienizou direitinho aí você corta levantadinha corta essa pra fora assim aí vai ficar assim aí o que você vai fazer? vai pegar duas e vai colocar uma dentro da outra vai colocar lá dentro da sua gaveta vai ver qual é o tamanho que você precisa se é menor se é maior depende da sua gaveta então aí eu medi minha gaveta e deu essa medida então eu vou deixar aqui com dois grampos pra não se mexer aí eu venho com a cola tiro aqui venho com a cola quente passo a cola quente aqui assim e uno um com o outro aí passo esse grampo pra cá pra não mexer também abro aqui passo a cola quente cuidado pra não fumar dedo meninas e aperto bem aí por enquanto vou deixar com o grampo e assim faz em todas depois que você já já viu a medida certinha de que você quer deixa eu ver essa com essa pra ver se ficou certinha essa tá certinha deixa eu prender senão vai sair do lugar aí você vai colar a outra quase colou meu dedo é a mesma coisa do outro lado depois que tiver colado aí você vai fazer o que? no outro o que eu fiz? eu fiz sem as laterais quando eu fiz sem as laterais eu passava o pano daquela forma que eu passei forrando aquele outro de cupcake sabe? vem aqui passa cola vem vai 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 esse não esse eu vou forrar diferente vocês vão ver da forma que eu forrar tá? vou terminar e vou forrar pra vocês verem vou forrar com esse tecido aqui ó gritinho como que vou fazer a medição então eu venho aqui na minha caixa meço tudo em volta dela assim e deixo ainda uma sobrinha pra gente transpassar então deu 86 aí eu vou forrar da metade do fundo passando por aqui até aqui então vai ter daqui até aqui 17 centímetros então eu peguei esse meu pano tem um metro de largura e eu vou ter que ah tipo só vai ter o fundo tem um metro de largura então 86 dá né aí eu só vou medir os 17 centímetros e cortar 17 vai dar aqui tesoura 17 vai dar aqui aí eu já corto ele dobrado mesmo pego aqui na barra na ponta da minha mesa medir de novo porque eu já perdi a medida então vai dar 17 vai dar aqui então eu corto e a gente vai passar cola e vai começar a fazer o aí a gente nós vamos fazer assim ó vai começar a forrar tudo por dentro uma a uma dessa vez vai ser uma a uma se quiser vocês podem vai ser uma a uma se quiser pode colar depois com cola quente pode juntar uma na outra com cola quente se não quiser pode ficar solta tá porque aí se quiser tirar pra limpar aí fica a critério seu mas lá vai ficar tudo juntinho um do lado do outro tá vamos usar colagem a gente vai passar tudo aqui a cola toda na lateral depois a gente só vai vindo com como a gente não tá muito quente a cola não seca tão rápido aí depois a gente só vai colocando tecido espalhando nem precisa de rolinho nem nada agora a gente vai colando o tecido a cola pra lá a gente vai colocando o tecido vou começar daqui vai colar lá no fundo e alisando meninas vocês já forraram caixa de sapato alguma vez então é igualzinho forrar caixa de sapato com tecido eu amo forrar caixa de sapato deixa eu virar aqui um pouquinho fazer ziscape esse tecido deixa eu só dar uma pra cola absorver e a gente continua pra cá tem só os cantinhos que é ruim deixa eu não sei se assim dá pra ah sim acho que fica melhor pra vocês verem vou colocar uns grampinhos aqui pra ele não ficar saindo esse pano é meio durinho e eu quero que vocês vejam ai paninho vai fazer uma dobrinha ali já foi espero que tenha dado pra vocês verem né esteja dando pra vocês verem vou tirar devagarinho assim ó tá bem desceptualizando pra não ficar pra vocês verem melhor vou dobrar aqui o importante é não ficar dobrar-se dobrar-se bom o pano ele é maleado a gente puxa ele não tem problema de cascar não deu certo volta volta e ali tá vendo meninas isso aqui dá um pouco de trabalho isso aqui gosta mesmo sabe mas também pra poupar um dinheirinho né isso daqui não é nem pra poupar dinheiro meninas o que que ocorre que eu não acho a porta-talher que eu preciso que eu necessito entendeu deixa eu ver até onde vai esse pano pra cortar aqui tá me atrapando vou cortar aqui aqui dá mais porque eu não eu não encontro eu não encontro porta-talher que 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 eu necessito assim sabe que eu preciso o porquê porque eu preciso de uma coisa alta porque a coisa que eu mais odeio é colocar faca coloca um monte de faca coloca bom faca a gente não tem nem tanto mas é mais é colher e garfo aí vai espalhando um derrama no outro sabe a faca na colher a colher no garfo me dá um nervoso por isso que eu não gosto entendeu aí eu precisava de um que fosse alto e que me atendesse às necessidades eu falei ah eu não encontro sabe uma coisa eu vou fazer aí fiquei pesquisando 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 eu falei nossa eu acho que eu vou tentar um com caixinha de leite porque caixinha de leite é tão prático né de fazer prático é resistente isso daqui estragou você pega e tapa de novo não tem segredo nenhum já encapou é só ter um pouco de paciência aqui a gente vai puxando pra ficar bem firme aqui também a voltinha pronto tem encapadinho aí aqui meninas tem que esperar secar um pouquinho pra gente terminar tá aí vai ficar assim ó encapadinho deixa eu tirar esse daqui puxar pra cá passar mais um pouquinho de cola ali aqui ó aqui acabou ui aqui acabou secando ó vamos dar um acabamento aqui aqui não faz mal só limpar aqui é tudo certo aí aqui puxar aqui ok deu o acabamento é só colar é só colar depois aqui fora depois que ficar coladinho ficar uma lindezinha deixa eu fazer as dobrinhas tem algumas dobrinhas aqui que tem que fazer pra ficar bem feit aí assim ó aí só colar vamos colar? vamos ver aqui no fundo marca aqui mais ou menos quanto que é assim aqui assim já deixa pros outros corta tudo no olhômetro aqui tudo no olhômetro a gente vai ajeitando aqui foi um pouco menos aqui também um pouco menos então meninas terminando essa parte aqui que é aquela que não tem o fundo né aí eu fiz assim ó então aqui você cola embaixo depois as laterais aqui assim é aquele sanduichinho que eu fiz com aquele aquela partezinha do igual eu fiz lá naquele grandão sabe aí cola aqui vem aqui ver onde que tá a abertura e cola assim e prende com o prendedorzinho e aqui da mesma forma que desse lado passa cola e cola aí vai ficar esse quadradinho bonitinho assim agora fica assim segurando até colar direitinho depois a gente só coloca na gaveta junto com o outro aí vou filmar pra vocês deixa eu pegar aqui vou filmar pra vocês na gaveta como vai ficar vai ficar assim ah outra diquinha vamos pôr isso pra lá sabe essa parte aqui que ficou então aí a gente vai passar cola aqui na lateral vou passar aqui pra vocês verem aqui na lateral assim tem bastante cola deixa bem molhadinho de cola sabe aqui assim aí passa um pouco aqui também nessa parte só mais essa aqui assim eu passo aqui também aí depois arruma onde quer que fica ele vai ficar grudadinho aí tem que colocar um peso aqui pra ele parar tá vendo aqui nessa vai ficar assim aí nessa parte aqui de cima ele vai ficar assim de pé aí põe um peso aqui pra ele grudar ficar bem firme lá onde você quer aí esse já tá pronto aí eu vou mostrar pra vocês no na gaveta como ficou a outra dica dica não foi o que eu fiz aqui né pretinho cortei o fundo né aquela partezinha tipo essa aqui cortei passei cola e colei aqui aí ficou assim só o fundo se quiser pode forrar o fundo também colocar esse aqui aí fica aquela caixinha aqui meninas o que eu fiz aquela parte ficou solta eu pus pra cima passei cola e coloquei pra baixo tudo de uma vez assim aí ficou perfeitinho acabamento bonitinho ó agora eu vou vão cinco na gaveta de baixo aí coube o tempero esse aqui é o maiorzinho que eu tenho aí vai ficar tudo os temperinhos assim aí eu vou mostrar na gaveta ai meninas essa aqui é aquele porta tempero dos vidros iguais que eu fiz que eu passei isso aqui é um pano uma cianinha aí eu passei verniz vitral em tudo dei três de mão de verniz vitral então você pode lavar que não não sai de jeito nenhum não sai de jeito nenhum ó de jeito nenhum mas eu vou ensinar também em vídeo pra vocês então meninas ficou assim dentro da gaveta uma duas três quatro cinco é aquela ali maior ui desculpa aquela ali maior aí eu vou dividir agora eu vou arrumar vou mostrar pra vocês e aqui eu vou colocar as facas tá já peguei os talheres vou começar a arrumar pra vocês verem então eu vou pôr por ordem os que mais a gente usa colher colher garfo faca aí tem mais uma aqui acho que eu vou colocar os garfinhos e as faquinhas pequenas e as grandes aqui vamos ver como que fica melhor olha meninas esse garfo ele era da minha avó achei no meio das quinquilharia lá do meu do meu pai ele é antigo olha da hora aí deixa aqui a gente às vezes a gente usa ó outro olha que lindo pesado olha acho que eu vou fazer um quadro com eles pra pôr na cozinha vou colocar tudo aqui do lado separadas olha que bonitinha a espatrinha de bolo garfo os pequenininhos tem os porque a gente às vezes demora pra usar e fica meio sujinho aqui fica garfo a colher de sorvete antiga a colher pequena aqui não vou colocar só as pequenininhas ali ai não sei como que eu vou fazer eu vou arrumando assim esses pequenininhos aqui eu vou colocar tudo aqui ó de ficar guardado às vezes fica sujinho agora é hora da separação das coisas essa pá de bolo aqui ó esse rilhadinho ai que bonita eu ganhei quando casei há 16 anos vamos aqui menorzinha aqui os garfinhos aqui vocês estão eu tenho um monte de garfinho ainda pra arrumar as pázinhas eu coloco junto com as ah desses aqui eu tenho bastante ó vou pegar pra pôr aqui agora vai ficar mais divididinho ó aqui acabou agora as ó comprei outra dessa que depois eu vou mostrar no vídeo que eu fiz eu tô colocando tudo aqui isso que eu mais uso esse fuê fuê deixa eu ver se entra aqui se entra aqui vou deixar aqui a espátula de cupcake sabe o que eu tô querendo fazer uma lata pra deixar assim um de cada ali em cima do balcão acho que eu vou fazer eu vou ensinar vocês mas por enquanto eu deixo aqui as pazinhas tem essa grandona aqui que eu vou deixar aqui do lado que ali vai me atrapalhar tem essas pretas normal essa aqui eu ganhei da minha colega mas é muito grande não sei se minha mãe quiser acho que eu vou dar pra ela só separar aqui essa daqui também olha é uma colher é um enorme nem cabe aqui direito vê o que eu faço depois colher de pau mas acho que eu vou deixar na de baixo deixar as coisas que eu mais uso aqui e as que eu menos uso lá embaixo na outra é de baixo que eu vou fazer ainda aí tem um garfo um jogo antigo que eu tinha aqui concha normal tinha isso que veio no jogo meu uma colher de não uma colher uma faca de queijo que eu acho isso aqui um perigo mas né isso aqui esse aqui é um conjuntinho de peneira comprei vou deixar ali vamos ver se tem mais alguma coisa calma lá e tem esse cortadorzinho que eu também gosto de deixar aqui aí ficou assim por enquanto né aqui vai ficar assim as coisinhas que eu mais uso né tem louça pra lavar por isso que tá pouquinha aí por enquanto é isso ficou assim adorei pelo menos não vai ficar espalhar uma coisa espalhando a outra fica tudo assim separadinho deixa eu mostrar de outro ângulo pra vocês peraí assim ó lá atrás como ficou que da hora aqui ficou os fuê colher garfo faca colherzinha e lá atrás concha cortador colher de arroz e aqui os fuê e as facas e uma espátula grandona que não cabe muito bem ali aí eu coloquei aqui ficou da hora gostei eu coloquei aqui e aí eu coloquei aqui